Música Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajando o movimento Na hora a minha mente, passa o pórter, repete, imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a pura por meu velho sofrimento Tu nem tem que fazer escurar, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo Indo viagem de avião, uma princesa com pressão, no seu barco, vado, malvadão Ela joga beijo, faz caramba, 4 de 4, 81, bate um ram no meu coração Quando eu viajava no tempo, quando eu vi meu celular tava com um papo de um porcento Tentei te ligar, me conectar, disse meu cor, mentira, canho e vento Daqui a pouco eu chego em casa, se a gente não tiver fiato, deixa que eu esquento Eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na tiaja, chamar em cem porcento Eu viajei com o avião, sim, tem outra dimensão Gosta linda, eu machuco meu coração Cara do crime, só malvadão Vapor, vapor na direção Voto, voto no cibicão Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo chorienta Usa calçadão Aí todo povo comenta Tempero dela tem pimenta O todo está comendo, marimondo, te mordando, a sabão dessa fermento Na hora a minha mente pensou Tu, o quarto mal, luta, farolento Tu, o dentro da montura, tu, deve ser a cura, como o velho sofrimento Tu, sem tempo escurar, nem deve ser puro, mas ninguém é puro mesmo Então, viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só bafo, vapor no malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro de quatro, que tesão Vai com calma, meu coração Ela diz que treza um não é crime Porque eu gosto, não me define Eu vou botar na bolsa de time Um corte de calo, beba de vultine Vou entrar pro teu caminhão Um gripe de ganso do Cesarum Vá, vá, quanto mal vai tão Deixa eu te beijar em câmera lenta O governador acha passagem que meu bolso não aguenta Usa no calçadão Cê posta foto, o povo comenta Tem pelo dela, tem pimenta Tem pelo dela, tem pimenta